Bebe, bebe e chora, tá numa carência, bebe e chora, isso que é sufrência, vira tudo, que situação, eu sou partido no Massavel Chega dessa palhaçada, botando a culpa na pessoa errada, sem essa dica e tá cansada, pode seguir a sua caminhada Eu sei que você pensa tanto em mim, se acha que é melhor ficar assim, vivendo uma vida de aparência Mas na verdade você tá numa carência, eu sei que você quer me encontrar, em um buraco de qualquer lugar Vindo dizendo que já me esqueceu, mas na verdade quem te esqueceu foi eu, então bebe, bebe e chora, tá numa carência Bebe e chora, isso que é sufrência, vira tudo, que situação, eu sou partido no Massavel Eu sei que você pensa tanto em mim, se acha que é melhor ficar assim, vivendo uma vida de aparência Mas na verdade você tá numa carência, eu sei que você quer me encontrar, em um buraco de qualquer lugar Vindo dizendo que já me esqueceu, mas na verdade quem te esqueceu foi eu, então bebe, bebe e chora, tá numa carência, bebe e chora, isso que é sufrência, vira tudo, que situação Então bebe, bebe, bebe e chora, tá numa carência, bebe e chora, isso que é sufrência, vira tudo, que situação Então bebe, bebe e chora, tá numa carência, bebe e chora, isso que é sufrência, vira tudo, que situação, eu sou partido no Massavel Então bebe, bebe e chora, tá numa carência, vira tudo, que situação, eu sou partido no Massavel Então bebe, bebe e chora, tá numa carência, vira tudo, que situação, eu sou partido no Massavel